A maior festa literária do estado, a 22ª edição do Salão do Livro do Piauí começou, viu gente, lá no Espaço Rosa dos Ventos da UFPE, aqui em Teresina. E a Universidade Federal do Piauí, em parceria com a Fundação Quixote, realiza esse evento há uma década. O tema, a leitura é um estado de graça. E a feira segue até o dia 16 de junho, né amigo? Verdade, a gente começou ontem e o assunto é esse aqui no momento, porque o Salip oferece como todos os anos, além da tradicional venda de livros, diversas apresentações culturais, exposições, lançamentos literários e palestras. Chico César e Zé Cabaleiros serão as atrações principais para o encerramento do evento, o show que é intitulado, Nath, ao arrepio da lei, está marcado para o dia 16, lá no Salip, 8 horas da noite, no palco Marcos Peixoto. E é sobre isso que estamos recebendo aqui nos office de estúdio, o presidente da Fundação Quixote, o Cássio Gomes. Muito boa tarde, Cássio. O Cássio estava aqui acompanhando também o óbvio da Thay, da Doutor, do Tristão, gostou? É muito bom, muito bom, perfeito, viu? Thay, parabéns, eu acho que desenrolou bem. Ele chegou aqui no momento que a gente estava acalorado aqui no Rural Vivo. E olha, o Salip já é um evento que é esperado por muita gente, né? A gente sabe que tem muita gente acompanhando aqui o Salip, a gente quer saber como é que está a programação desse ano, o que foi preparado e um outro ponto também, já vamos começar. de Javan vem ou não vem? Olha, ainda não, não vai ser nesse ano, tá? Mas a gente espera que o Javan possa vir em alguma edição do Salip. É uma das vozes da música brasileira e que combina muito bem, naturalmente, com toda a programação do evento. Já fizemos o convite, mas ele está em turnê internacional, não ia poder estar conosco nesta edição, mas quem sabe na próxima, né? A gente tem deixado sempre algumas opções para o público decidir. Quem escolhe toda essa programação do Salip é o público que participa ativamente, seja de palestrantes, de músicos. A gente abre uma enquete, a gente ouve o pessoal durante o evento. São dez dias, então, nos últimos dias, a gente começa a fazer ali uma pesquisa para saber quem eles gostariam de ver. Tanto que nós criamos um mote, venha ouvir quem você gosta de ler. E aí as pessoas opinam e a gente vai atrás para trazer para as próximas edições. E esse ano, né? Obviamente, como todos os anos, é a leitura, né? Com o maior destaque, tem a ter uma homenagem nesse ano. Claro, a grande homenageada desta edição, Natália e Vitor, é a nossa professora Graça Targino, uma grande referência. Foi a primeira mulher a empreender feiras literárias dentro da Universidade Federal. Escritora, viajada, conhece o mundo inteiro. E a professora Graça, por ter sido a pessoa que abriu essas trilhas, por ter feito todo esse trabalho, recebe a sua homenagem da Fundação Cixote da Universidade Federal, que é uma justa e merecida homenagem a uma grande mulher como ela, que já fazia isso bem antes da gente. E, Cássio, o Salip é um evento que entrou para o calendário cultural há muitos anos aqui da nossa cidade, né? Então, como é que foi a preparação para essa edição? Como é que foi a organização? O que a gente pode esperar desse ano? Olha, Vitor, são 22 anos realizando a maior festa literária do Estado do Piauí e 10 anos dentro da Universidade. Então, nós começamos ali no Centro de Convenções. Aí, saiu do Centro de Convenções, quando ele entrou em reforma, nós fomos para a Praça Pedro II. E da Praça, nós fomos para a Universidade Federal do Piauí. E ali, nós nos encontramos bem, porque foi uma parceria muito profícua. Você pega o público universitário, mas você leva a comunidade para dentro da universidade. Isso é muito bom. Então, preparar a programação é sempre um grande desafio. Primeiro, porque nós enfrentamos problemas de malha aérea para palestrantes que vêm de várias partes do Brasil. Nós estamos recebendo aqui cerca de 80 convidados, entre músicos, palestrantes, produção. Então, isso é muito difícil de você encontrar ali, porque é um pessoal com agenda muito cheia. Então, ele está aqui hoje, mas amanhã já tem que estar em outro lugar. E, às vezes, a malha aérea não dá certo. Então, a gente começa muito cedo, fazendo esses contatos, conversando com os palestrantes, quais são os nomes que estão em maior evidência. Porque é um momento também de network. Você pode estar ali, conversando, trocando experiências. Só para vocês terem noção, desse network, por exemplo, surgiu uma parceria da Djamila Ribeiro com a Letícia Nascimento, professora da UFP. E ela teve o livro dela publicado na série Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. E, talvez, se não tivesse sido por conta do Salip, nós não teríamos uma escritora piauiense numa edição nacional. Então, isso fortalece os vínculos com os escritores piauienses e faz com que nós possamos ir também além muros da própria universidade, além muros do próprio Estado, e chegarmos ao mundo através desse grande evento que é o Salip. Mas é desafiador fazê-lo. Não imagino. A primeira noite foi marcada ali por pertencimento, reconhecimento, aprendizado, direitos ali sobre povos originários, né? Teve a palestra da líder indígena ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro, Ailton Krenak. Marcou a noite com muita emoção, ancestralidade. Como é que foi esse primeiro momento, a receptividade do público? Olha, é de arrepiar, né? Você falando agora sobre ancestralidade, sobre a cultura dos povos originários, a cultura indígena, o Salip já vem promovendo um evento bastante plural. A gente observa a cultura LGBTQIA+. Nós vamos ter, por exemplo, o Pedro Ruas e a Elaine Baeta, que tem uma galera team muito forte conectada com eles. E nós iniciamos, como primeiro indígena, a ingressar na Academia Brasileira de Letras, que é o Ailton Krenak. Então, o Ailton recebeu esse convite e aceitou prontamente. É uma das figuras proeminentes, digamos assim, da literatura brasileira. E que, ao ingressar na Academia Brasileira, ele leva para dentro da Academia a nossa ancestralidade, ou seja, os povos originários, mesmo antes da cultura pré-cabralina, eu já comentava isso, inclusive, com ele. Nós temos os indígenas pós-cabral e temos indígenas pré-cabral. Então, a cultura pré-cabralina, ela passa a ser bastante reconhecida com isso. Então, foi emocionante essa vinda do Krenak, fila enorme. E ele se propôs a estar hoje, às 16 horas, autografando livros para o pessoal que não conseguiu ontem. Então, a gente tem imagens da noite de ontem do Ailton Krenak. Tem como colocar na tela, porque realmente ontem foi um espaço muito bacana, viu? A aberta do Salipe. Olha só, pode até encher a tela, se possível. Pode até encher a tela, olha aí, noite de ontem. E o tema da palestra foi o tema do livro dele, né? O futuro ancestral, crianças. Tinha uma garotinha lendo o livro dele, pediu autógrafo ali na hora. Então, assim, foi muito bonita essa abertura e essa palestra com muita representatividade. Povos indígenas lá dentro e um outro indígena assistindo, que é o Edson Caiapó, que vai estar hoje no evento. Então, temos dois indígenas nessa programação. A primeira noite também trouxe a história, trouxe o Ailton Krenak, né? Mas também trouxe a história contada pela própria professora Graça, né? Que é a homenageada desse ano do Salipe da Edição, que é fundadora da primeira biblioteca universitária do Piauí, como bem citou aqui o nosso entrevistado. E uma das características mais marcantes do Salipe, além das palestras, são os estandes. Teremos quantos esse ano? Porque a gente é da UFP, né? Era um dos períodos mais incríveis. Porque a gente está dentro da universidade, tem a oportunidade de passear por aquele universo, né? Além dos livros, tem também as pessoas que trabalham apresentando seus trabalhos para vender aquela coisa toda. Como é que está sendo nesse sentido os estandes? Olha, nós temos mais de 50 estandes de livreiros, fora os estandes institucionais. Então, uma média de quase 110, 120 estandes entre institucionais, quiosques, toda a estrutura que é montada ali. Então, você tem milhares de títulos à disposição, possibilidades de fazer ali todos os trabalhos. Olha, achei mais barato aqui ao lado, então vou comprar lá. Então, você tem como pechinchar também. É um momento que o mercado livreiro se aquece. Em média, 2 milhões de reais circulam durante a feira. Meio milhão, se analisarmos, só do governo do estado com a prefeitura de Teresina, através do cheque livro. Que é uma contrapartida social belíssima. As crianças da rede pública recebem um voucher de 20 reais para chegar lá e comprar o livro durante o evento. Então, está tudo preparado, montado. E fora isso, nós temos três espaços que funcionam simultaneamente com transmissão ao vivo. Ah, eu não pude ir, eu cheguei e não deu para eu entrar na palestra. Você assiste. Pode conferir depois. Pode conferir depois, na hora mesmo, em tempo real. Acesse o YouTube da Fundação Cixote e da UFP e lá você acompanha a palestra em tempo real. Você pode estar lá, acompanhando em tempo real e depois pegar o autógrafo com o autor. Então, é o Estação Letras e Expressões, o Bate-Papo Literário e o Seminário Língua Viva. Aproveite, faço o convite aí para a nossa audiência para conferir essa semana a programação do Salip deste ano na Universidade Federal do Piauí. Olha só vocês que já são antenados, permaneçam antenados com a programação do Salip. O Salip acontece de 7 a 16 de junho, a abertura ontem segue até o dia 16, com uma programação vasta. Temos Arena Salipinho para as Crianças, temos Arena Cordel da Cultura Popular, temos espaços institucionais, Sebrae, TRT, o TRE, a Defensoria Pública, vários órgãos institucionais. Shows que o traz todas as noites no palco Marcos Peixoto. Então, acompanha a programação que o Salip está de portas abertas, transformando o Piauí, Teresina, em especial, na capital do livro e da leitura. Na sua tela aí, está a programação de hoje, creio eu, deixa eu ver, eu creio que é de hoje essa programação, né? Então, o pessoal de casa aí, tira a foto ou então acessa as redes sociais do Salip. Você pode conferir lá, acompanhar direitinho a programação, que palestra você quer, que show. Então, tem muita coisa bacana acontecendo na edição desse ano. Muito obrigado por ter vindo antenados aqui. Eu que agradeço, obrigado, Vitor, obrigado, Natália. E espero vocês por lá. Tá aí. Então, Salip, pessoal, acontecendo aqui em Teresina, na Universidade Federal do Piauí.